Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Manser. E no vídeo de hoje vocês vão conhecer a nossa nova memória RAM, a Manser Banshee. Mas antes de a gente começar aqui o unboxing, você que ainda não é inscrito já vem aqui embaixo e se inscreva no canal. E deixe seu like para dar aquela fortalecida. Se inscrevendo e deixando seu like você vai garantir que vai receber todos os vídeos e não ficar por fora de nada que vem aqui de novo. E mais um recadinho aqui antes de começar o unboxing, vai ser aqui sobre a própria memória. Hoje eu vou fazer o unboxing aqui para vocês da versão de 8GB na cor preto fosco. Mas em breve, num futuro breve, a gente vai ter algumas outras colorações e também de capacidades. Ou seja, em outras cores aí, talvez vermelho, verde, não sei que cor que vai ter. E também em outras capacidades, no caso esta aqui é de 8GB. Mas teremos talvez aí de 16GB e também skits, porque este aqui vai ser 1 de 8GB. Mas poderemos ter 2 de 8GB, 2 de 16GB e por aí vai. Então se você não quer perder a informação aí e ficar por dentro de tudo, vem aqui embaixo, se inscreva e acompanhe todas as redes sociais. Agora sim, bora para o unboxing! Vamos começar aqui pela caixinha, galera. Parte externa, modelo aqui embaixo, DDR4-2666, megahertz. E aqui atrás, algumas especificações mais técnicas que eu já vou passar para vocês, tá bom? Estou aqui com duas memórias, vou abrir as duas, mas as duas são iguais, tá? Já vou utilizar duas aqui para depois fazer uma instalação para vocês mostrar como vai ficar na placa-mãe. Abrindo aqui, já um blister, abriu. E aqui está a Manser Banshee, galera. Olha só, toda em preto fosco, tá? Esse design inteiro foi desenvolvido 100% pela Pichal Group, totalmente autoral, ok? Então vocês vão ter aí uma memória bem diferenciada, bem clean, bem minimalista aí para o seu setup. Deixa bem elegante aí o seu setup gamer. Como vocês podem ver aqui, em um lado vai ter escrito aqui o nome da Manser e do outro lado vai ter a logo da Manser. Já vou destacar aqui para vocês, lembrando, aqui a gente está com um modelinho preto fosco, mas teremos algumas outras opções de cores também em um futuro breve, tá bom? E também aqui agora sobre as especificações técnicas dela. Aqui eu estou com um pente de memória de 8GB e DDR4, 2666 megahertz. Mas também em um futuro próximo a gente vai trazer outros kits para vocês, tanto de 16GB ou até mais, e também kits fechados, por exemplo, 2X8, 2X16 e outras colorações também. Então se você não quer perder, acompanhe todas as nossas redes sociais e fique por dentro do canal para você não perder nenhuma novidade. Aqui na estrutura também a gente consegue perceber esse dissipador de calor, ou seja, você não vai precisar se preocupar aí com o aquecimento da sua memória. Vamos fazer a instalação agora na placa-mãe, vou utilizar aqui uma H710MDA da cor roxa aqui da Manser. Vou abrir aqui a outra já. Aqui um pente já foi, vou colocar agora o outro pente, espetado os dois. E aqui está, galera, ó, bem clean aqui na cor preto fosco, não vai dar destaque aqui nas memórias. Então você vai ter um design aqui bem minimalista para as suas memórias. E essa foi a Manser Banshee, galera. Espero que vocês tenham gostado. Comente aqui embaixo o que vocês acharam aqui da Manser Banshee. E eu vou deixar o link dela aqui do preto fosco de 8GB aqui na descrição, caso você já queira correr e adquirir a sua. Lembrando, se você ainda não é inscrito, já vem aqui embaixo, se inscreva no canal e deixe seu like. E aqui embaixo também tem nossas outras redes sociais. Então se você não quer ficar por fora de nada, acompanha todas elas lá. É isso aí, muito obrigado e até o próximo vídeo.